Os acadêmicos da Unifacimed Centro Universitário do curso de farmácia realizaram a aferição de pressão arterial e teste de glicemia gratuitos para a população do município de Cacoal, no shopping da cidade. Além desses procedimentos, os acadêmicos orientaram a população sobre a importância do diagnóstico precoce da diabetes e da hipertensão. Terezinha Teodoro é coordenadora do curso e acompanhou os acadêmicos na ação. Essa ação faz parte de uma parceria do Cacoal Shopping com a Unifacimed Centro Universitário e hoje é o dia do consumidor. E nós estamos aqui como empresa parceira, instituição parceira, realizando alguns procedimentos para os consumidores. Nós estamos fazendo verificação da pressão arterial, a aferição da pressão arterial e o teste de glicemia e realizando também orientação e fazendo educação em saúde em relação às doenças crônicas não transmissíveis. Todos estão convidados para participar. Esse evento, ele basicamente ocorre quantas vezes no mês, no ano, como é que vocês fazem? A cada 15 dias, o Centro Universitário, em parceria com o shopping, nós estamos aqui realizando esse tipo de ação para a comunidade local de Cacoal. A professora do curso de enfermagem, Jessica Reco, salientou que a ação, além da aferição da pressão arterial e teste de glicemia, também está vacinando contra a gripe. E nós estamos oferecendo para a população de Cacoal e região a vacina da gripe. Então, a imunização da gripe é anual e nós estamos aí já há alguns meses de campanha vacinando a população em geral. Criança, adolescente, adulto, idoso, gestante, puérpera, toda essa população, a vacina da gripe está liberada amplamente para a população. Então, se você que é morador aqui de Cacoal e região, estiver passando por aqui, pode vir até a gente. A única ressalva é 15 dias de intervalo entre a dose da vacina do Covid para fazer a vacina da influenza. O restante, a gente está aqui à disposição da população. A professora explicou qual o tipo de alimentação adequado para controlar a pressão arterial. Para o controle da pressão arterial, a gente recomenda a população que tenha um hábito de vida saudável. Então, a prática de atividade física é muito importante. E também, com relação à alimentação, tem uma alimentação mais regrada, evitando o alto consumo de sódio, de sal, além também do alto consumo de carboidratos e de também gorduras. Então, uma alimentação mais equilibrada, com introdução de legumes, de fruta na dietética é importante. E evitar o excesso de consumo de alimentos ricos em sódio, como, por exemplo, o refrigerante. Obrigado. 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 Obrigado.